Fala galera do canal sejam muito bem vindos aqui mais um vídeo galera tô aqui ó com a braço tape aqui e vou mostrar para vocês galera não quer centrifugar então vou mostrar para vocês como eu vou desmontar aqui esse cesto aqui que eu tô achando que é rolamento primeiro vocês vão tirar essa tampinha aqui ó vocês tiram essa tampinha aqui com o auxílio da chave de fenda e daí vocês vão precisar de uma chave pito comprida assim ó essa aqui foi eu que fiz olha eu só dei uma chave 10 na ponta aqui um parafuso na outra ponta aqui de uma haste para chegar até lá embaixo para conseguir tirar esse parafuso ali você vai tirar esse parafuso aqui é um parafuso 10 feito isso galera soltou o parafuso só puxar ele para cima que ele sai certo ele tem um nylon aqui embaixo aqui ó que ele é encaixado ali e daí você vai puxar o outro prato de baixo também vai chacoalhando que ele sai também olha só que ele tem uns encaixe ele certinho ali ó tá vendo então é só puxar que ele sai também beleza então feito isso galera agora nós vamos tirar essa tampa aqui para tirar essa tampa ela tem dois parafusinho dois parafusos aqui atrás ou um aqui desse lado outro desse lado e vamos tirar essa tampa aqui eu acho que a chave 8 mas eu vou usar um alicate aqui que tá solto já bem facinho de tirar bom então vou tirar aqui galera galera lembrando que eu vou tentar desmontar toda essa máquina aqui para mim tentar trocar o rolamento e o retentor dela olha só daí é só você erguer aqui ó ergue aqui que ela desencaixa na frente aqui na frente ela é só encaixada aqui aqui ela é só encaixada você ergue aqui e volta e agora é só desconectar esses fios arados aí ó galera vocês vão desconectar esse fio aqui ó esses dois fiozinhos aqui ó dessa pecinha que joga para água dentro das gavetinhas aqui ó tá vendo desconectar só esses dois fiozinhos aqui ó então marca de onde você tirou ó o azul claro e o marromzinho só então o azul é o de cá e o marromzinho é o de lá se você tiver dúvida marca com a fita crepe aí qualquer qual beleza mas é só tirar esses dois fiozinhos aqui que ela já vai soltar tudo fica vendo como é que é ó lá já soltou é os únicos fios que você tem que soltar daí você vai desconectar também o da da pode desconectar o fio ali da placa eletrônica ali também é e olha só galera ó marca bem as cores dos fios e olha só esse aqui é o da placa eletrônica que eu tirei ali ó não acabei não mostrando mas é o da placa eletrônica aí separa esses fios aqui para um canto aqui bom galera dando continuidade aqui olha só agora eu vou tirar essa tampa aqui ó agora eu tirei a tampa de cima aqui agora eu vou tirar essa tampa do cesto aqui ó aí primeiro vou deixa eu tirar essas pecinha aqui que eu coloquei essa cabeça gambiarra aqui ó colocar uns elástico aqui para ajudar na hora que ela centrifuga sabe e já andei fazendo umas gambiarra aqui galera olha só tá vendo aqui umas borrachinha que eu cortei e engatei a usar a minha ali nesse um e e olha só só puxa para cima galera que isso aqui já sai ó de boa tá vendo? tá vendo? ele desencaixa os quatro lados desencaixou saiu já era agora já ficou aberto o cesto ali deixa eu deixar aqui separado aqui né que eu vou deixar ela com a boca aberta para cima aqui e amanhã eu vou atrás das peças do enrolamento isso se não for outro BO né galera olha só daí você tira aqui os elastiquinhos para você virar a gambiarra do ponto cabeça para você mexer lá embaixo né é é é só aqui foi a gambiarra que eu fiz galera tinha arrebentado a borracha você viu a gambiarra que eu fiz ali coloquei uma mangueirinha de nível e passei superbonda ela já colou nunca mais soltou e olha só e então agora vamos virar ela de boca para baixo galera não vai precisar desmontar ela que eu acabei de descobrir o BO aqui ó olha só veja só que BO galera olha aqui olha só galera já arrumei um gancho aqui ó fiz um gancho aqui para mim tirar aqui o BO que tá acontecendo que tá travando a máquina vocês vão conseguir ver ali ó tem uma cueca enroscada ali eu vou tirar ela aqui para vocês verem e ela tá travando o cesto do cesto centrifugar por isso que o cesto não tá centrifugando olha só que BO galera primeiro eu vi que já tinha uma calcinha aqui ó da minha filha a calcinha da Isadora e agora galera não sei se vai tem mais uma cueca ali uma cueca minha ali eu vou tirar para vocês verem fica vendo que BO fica ver só ó já ficou mais livre já mas tem mais coisa ali ali galera vou tirar outra aqui ó vou tirar outra cueca que tá aqui ó a minha cueca virou um uma cueca bombardeada aí ó então galera isso aqui travou travado mesmo o cesto da centrífuga que não tava deixando ela centrifugar bom rapaziada como vocês viram eu ia eu ia abrir a máquina eu ia tirar o mancal ia tirar todas aquelas parafernadas ali eu vi um vídeo no youtube ali e eu ia abrir ela inteira para me trocar rolamento ia trocar o mancal ia trocar a bucha retentora ia trocar tudo mas daí de repente na hora que eu olho do lado ali olha o que que tava segurando tava segurando o cesto para não se trifugar né eu já tava desconfiado já mas eu não consegui enxergar nada na hora que eu tirei a tampa ali vocês viram no vídeo ali eu tirei a tampa abri na hora que eu olho do lado ali eu consegui enxergar as cueca cadê o jogo é usei um usei uma vareta que desceu celular lá embaixo lá também vê se não tinha mais nenhum enrolado no eixo lá mas era só duas a minha cueca acho que dá para usar ainda galera olha só dá para usar ainda a minha cueca e a cueca da Isadora ali ó então duas cueca enrolado ali agora boca mulher fica mais esperta agora coloca menos roupa se entrefugar para a roupa não subir lá para cima ali e entrar lá para dentro lá beleza e que tento com isso galera talvez vocês mandam o técnico mandando técnico lá achando que é o maior melhor trocar rolamento trocar isso trocar aquilo na verdade pode ser só uma roupinha aí que tá enroscando aí teu cesto aí não tá deixando a tua máquina se entrefugar então se inscreve no canal deixa aquele like e ativa o sininho das notificações valeu galera lembrando lembrando que eu eu sou protagonista e não sou espectador então se liga aí cola no canal vamos nessa até o próximo vídeo tchau ele é contigo